O Congresso Nacional voltou hoje aos trabalhos e a cerimônia de abertura cheia de recados não contou com a presença do presidente Lula e nem do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. E logo na primeira sessão legislativa de 2024, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, subiu o tom contra o Palácio do Planalto. A sessão que inaugurou o ano legislativo reuniu deputados e senadores, além de representantes do Poder Executivo. Ministros Alexandre Padilha e Rui Costa. E do Judiciário, ministro Edson Fachin. Na cerimônia, o primeiro secretário da mesa diretora do Congresso, deputado Luciano Bivar, presidente da União Brasil, foi o responsável por ler o discurso enviado pelo Executivo. No texto, o presidente Lula pediu diálogo entre o Legislativo e o Planalto como forma de mediar a disputa pelo orçamento da União. coube ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgar os principais assuntos que serão levados ao plenário neste ano. Entre eles, a regulamentação da reforma tributária, a votação da reforma administrativa e de um pacote de mudanças relacionadas ao Poder Judiciário. Por último, voltou a defender alterações no sistema eleitoral. E avaliaremos, senhores parlamentares e senhoras parlamentares, sempre junto à sociedade e sem intransigência. O fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos e a forma de financiamentos de campanhas eleitorais. Esta é uma prioridade do Senado Federal. Foi na cerimônia desta segunda-feira que veio à tona um conflito que até então estava nos bastidores. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, criticou abertamente a articulação política do governo, capitaneada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ainda assim, Lira se comprometeu a não congelar a apreciação de pautas que considera de Estado. Errará, grosseiramente, qualquer um que aposte numa suposta inécia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Errará, ainda mais, quem apostar na omissão desta Casa, que tanto serve e serviu ao Brasil em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. E é por nos mantermos fiéis à boa política e ao cumprimento de todos os ajustes que afirmamos que exigimos como natural, contrapartida, o respeito às decisões e o fiel cumprimento aos acordos firmados com o Parlamento. Entre esses acordos citados por Lira estão os atrasos no calendário de liberação de emendas parlamentares e o veto de Lula a mais de 5 bilhões de reais ao montante previsto para as emendas de comissão do Congresso. Não é um ministério das relações interpessoais, é um ministério das relações institucionais e as relações institucionais do governo federal, do Executivo com o Congresso Nacional estão melhores do que nunca.